O que é que é que é que estamos fazendo o que você vai se fazer? É que todo mundo está vendo? É que estamos fazendo o que nós estamos fazendo o que você vai trabalhando? Até vivo que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo equivoc Droped-Lev Opt Micro Não, 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 não.